A primeira pergunta é para a Glaucia. Se as mulheres médicas têm maior incidência de suicídio, o que leva a isso? Burnout ou outro motivo? Provavelmente sim, Irã. Existem alguns estudos da Sociedade Europeia de Cardiologia e um estudo muito elegante da sociedade portuguesa que tem uma forma de entender a vida muito semelhante à nossa e a grande maioria das vezes as mulheres têm um burnout muito maior, não só por excesso de trabalho doméstico, excesso de trabalho fora, a formação das mulheres e o quanto elas deixam de se divertir ou de gastar, isso foi muito claro no levantamento que eles fizeram no Mint. Então, o burnout está provavelmente por trás disso. Além do que, elas não fazem quase exercício físico, elas não se cuidam, elas cuidam dos outros, mas não se cuidam. De modo que a ideia é a gente fazer essa campanha para alertá-las da necessidade de cuidarem de si próprias, até para cuidar do outro. Ok. Tem uma pergunta aqui para o Queiroga, que eu vou dar para o que a Sleve. Eu acho que está funcionando o meu aqui. Doutor Marcelo, existe previsão de revisão da legislação com vistas à implementação da telemedicina em larga escala? Bom, o Conselho Federal de Medicina, ele revogou a resolução, e a gente espera que esse novo mandato, esses novos conselheiros revisem essa resolução para dar uma segurança jurídica à prática do médico. O Conselho, ele regula a parte do médico. Se os médicos não fizerem isso com apropriação, o que vai acontecer é que venha uma lei. E essa lei pode ser algo que não atenda necessariamente os nossos anseios, e se cria uma lei, para mudar a lei, é complicado, não é, Luqueza? Então, mensagem, fazer o nosso dever de casa. O Conselho Federal agora tem que fazer isso bem feito, amparado em quê? Fazer como a SBC fez, fazer uma revisão sistemática, buscar onde tem evidência científica, e naquele local fazer a regulação própria. Não adianta ficar regulando telecirurgia robótica, nós não temos nenhuma cirurgia robótica no rol de procedimentos do Brasil, nem na saúde suplementar. Como é que, se eu não tenho nem cirurgia robótica presencial, como é que eu vou ter tele? Eu vou estar regulando uma coisa que não existe. Então, fazer a regulação própria, fazer com que essa regulação, ela seja técnica, porque, senão, nós ficamos suspendendo isso por surtos de corporativismos estéreis, que minam a credibilidade da autoridade regulatória. E aí, quando essa autoridade regulatória não tem credibilidade, ninguém acredita nela, Luquece. Eu quero fazer um comentário sobre a forma de divulgação da informação médica. Eu tenho residentes que entraram agora há pouco tempo, residentes, final de primeiro ano, início de segundo ano, que criaram um blog. E eu notava que eles andavam dentro da sala de cirurgia com o telefone celular, filmando tudo, e eu disse, bom, estou guardando em casa para rever os atos cirúrgicos, etc. Passados uns dias, uns tempos, meses, me ligam no cirurgião do Rio de Janeiro, assisti a tua cirurgia hoje, está bem, muito bom. Aí eu vi que eles criaram um blog e tinham 10 mil seguidores. Bom, aí eu fiquei muito confuso, pensei, razões éticas, legais, não sei o quê, começou a girar na minha cabeça. Aí fui jantar com um indivíduo que foi um dos diretores da Globo e que está vivendo hoje no sul dos Estados Unidos e trabalha com a área digital. E ele me deu uma recomendação. Não corta esses meninos, porque eles são gênios. O que eles estão fazendo agora é uma desruptura, eles estão rompendo com o mecanismo clássico de informação médica. Só procura balizar e procura dar chances para eles crescerem. Aí eu chamei os meninos, o que vocês precisam? Precisamos de dinheiro para registrar o site. Então, registraram o site, estão crescendo, etc. E eles estão com uma vida independente, fazendo coisas fantásticas. Eu recebo informação de todo lado. E esse ano, pelo jeito, eu vou ter número de candidatos para residência, o que vai superar o encordo de São Paulo, porque eles estão fazendo uma grande distribuição. Isso é uma coisa que me impressiona, e que nós, mais velhos, nós temos que fazer um curso. Não tem um curso para saúde digital para velho, eu queria me inscrever. Bom, outro aspecto que eu quero fazer, é outro comentário que eu quero fazer para a Glaucia, a questão da mulher médica. Mulher, não só médica, a mulher é melhor do que o homem em tudo. Não estou fazendo grau aqui. observação, e eu tenho grande experiência em fazer palestras para mulheres no Dia Internacional da Mulher. Já levei muito a paulada Maria do Rosário, então eu tenho autoridade para falar. Nossa deputada. O negócio é o seguinte, a mulher sabe trabalhar em três turnos, o homem não consegue. E você colocou muito bem as cinco horas de trabalho doméstico ali no seu dispositivo. Segundo, a mulher sabe trabalhar em grupo. O homem é a história do comissário de bordo, ele está sempre de olho na cadeira do comandante. E o homem, numa equipe, ele está sempre de olho na cadeira do chefe. A mulher sabe se inserir no grupo, sabe as limitações que tem com parto, etc. Então, se insere adequadamente no grupo, trabalha melhor em grupo. A mulher é mais fiel. Isso é um dado internacional. A mulher é mais honesta. Aliás, tem um dado do Banco Mundial sobre mulheres corruptas, que é uma coisa que me impressiona muito. É um negócio quase que inexistente no mundo, corrupção feminina em banco. Então, as mulheres são melhores que nós. Só que as mulheres ficaram muito discretas. Eu estava olhando a distribuição das especialidades, Glaucio. Gineco, obstetrícia, pediatria, não sei o quê. O lugar de mulher é na sala de cirurgia. Não é na cozinha, não. Vocês acharam que eu ia dizer a frase. O lugar de mulher é na sala de cirurgia. O Kese, posso apartear? Mas, claro. Acho que o lugar da mulher é onde ela quer. Exato. A mulher tem que ficar onde ela quer. Mas, eu estou levantando uma questão que, muitas vezes, a mulher se coloca em uma posição subalterna, apesar de ter as qualidades para assumir o comando do voo. E isso eu notei, por exemplo, à medida que fui dando chance para as mulheres dentro da minha equipe, elas são muito boas cirurgiões. Então, eu tenho a impressão que nós vamos viver, não sei em quanto tempo, um mundo de mulheres. Absolutamente. Eu não tenho dúvida disso. Agora, nós temos que prestar atenção nessas coisas e a mulher tem que ser mais exigente, e estou de acordo com você. Tem que colocar na legislação e tem que colocar na sociedade masculina, evidentemente masculina, essa ideia de que nós não temos concorrentes, nós temos uma grande contribuição à sociedade para a mulher. A nossa diretoria, ela conta com quatro ilustres cardiologistas que me apoiam fortemente e elas me criticam bastante. Então, como eu sou devoto de Santo Agostinho, eu prefiro os que me criticam do que os que me bajulam. Os que me bajulam querem me corromper, e os que me criticam me dizem a verdade. Eu tenho um conflito de interesse, primeiro porque minha mãe é mulher, a minha filha é mulher, a minha médica, a doutora Ariane, está ali, é mulher. Ela já havia esquecido de mim, mas eu nunca me esqueci dela, de tão bem que ela cuidou de mim. Então, a mulher tem uma vocação para cuidar. Para cuidar e para cuidar com eficiência. Então, eu preciso muito que vocês me ajudem e que vocês me digam sempre a verdade. Muito bem. Eu acho que nós vamos ter que dar mais. Um segundo só. Pois não, um segundo. É um segundo, exatamente. Eu acho que isso que você falou, Luqueza, é perfeito. Nós estivemos em um seminário do Mint, no Solace, e a Roxana Merra, que tem uma, é Zoane, que eu passei um pouquinho rápido, ela colocou isso de uma forma muito clara. Nós nos escondemos, nós ficamos com medo. E, na verdade, nós somos qualificadas, fazemos mestrado, doutorado, e temos que, na verdade, nos mostrar. Nos mostrar nos congressos, falar, participar, mandar trabalho, mandar concorrer a grants para lideranças, coisas que, habitualmente, a gente não faz. E a gente até brincou, a Roxana Lee até escreveu isso para colocar no Uma Zero As One. Nós precisamos colocar um laço de fita rosa na cabeça, na verdade, e realmente se mostrar como nós somos, nada além disso. Eu acho que essa é a questão. Eu estou sem voz, eu não consigo prolongar muito a minha conversa, mas queremos encerrar. Mas isso veio do histórico da humanidade. Se nós pegávamos o histórico da humanidade, a atribuição de tarefas da mulher foi umas tarefas leves, e elas cuidavam dos filhos e da comida. À medida que a mulher foi progredindo, ela foi alcançando novos, mas a religião, a legislação não acompanhou. Eu acho que é uma questão de tempo. Nós seremos todos iguais. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigada. Aplausos 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 Tchau, tchau.